Música Rapaz, o cara entrou, uma mulher entrou no bar totalmente nua, pelada, sem nada, sem roupa nenhuma Aí o dono do bar olhou assim, acho estranho, ela fez, por favor me dá uma cerveja Aí ele foi lá, olhando pra ela, abriu a cerveja, botou no copo Ela começou a beber e ele ficou olhando assim pra mulher, olhava a mulher toda assim Aí ela se sentiu incomodada com aquilo, falou assim Mas o que você tá olhando? Você nunca viu uma mulher nua não? Ele falou, rapaz, mulher nua já vinha, eu quero receber o dinheiro, você vai tirar o dinheiro pra pagar a cerveja aí Rapaz, tava acontecendo uma missa, né? E falando em mulher pelada, me lembrei dessa piada que é muito boa Tava acontecendo uma missa e tinha uma mulher na cidade que era louca De vez em quando ela dava a loucura dela, ela tirava a roupa, saia andando pela rua, totalmente nua E no meio da missa a mulher achou de entrar na igreja, realmente, né? Totalmente nua, pelada mesmo Quando ela ia entrando na igreja, o padre viu e falou assim Meus irmãos, o pecado entra em nossa casa Aquele que olhar para trás vai ficar cego Aí o espertinho fez, vou arriscar um olho Você sabe que tem gente que é esperta, né? Pois é O bêbado estava passando na porta da igreja e o pastor estava fazendo uma oração bem fervorosa E o bêbado achou interessante aquela oração e ele resolveu entrar Mas ele estava todo sujo, rasgado, a calça estava com furo aqui atrás Entrando naquela ventania E ele entrou e chegou lá na frente e se ajoelhou assim Ficou observando o pastor falando, né? Meus irmãos, nós temos que ter Jesus no nosso coração Nós temos que ter Deus, Jesus na nossa mente Nós temos que ter Jesus em nosso corpo E isso, viu um cachorro passando, viu aquele cheiro do mendigo, veio atrás E começou a cheirar aquele bêbado ali, começou a cheirar o mendigo cheirando E aí o pastor, irmãos, você tem que sentir Cristo entrando em vocês Nesse momento, o cachorro começou a lamber a bunda do bêbado Aí o bêbado, ô seu Jesus, entre, mas por aí não, por favor Música